Pois é, pessoal, o Putin está querendo comprar guerra com a OTAN e com a Europa mesmo, hein? Olha só o que ele fez, ele fechou a torneira do gás para a Europa. Vocês sabem, a Europa é altamente dependente do gás da Rússia, principalmente devido àquelas preocupações com mudanças climáticas, ESG. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por engravideir minha professora esquerdista. Obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Europa entrou nessa onda de energia verde e coisa e tal, temos que acabar com usinas de carvão e não sei o que lá. E ao mesmo tempo, devido àquele acidente lá de Fukushima, vários países europeus decidiram desativar usinas nucleares e coisa e tal. O que aconteceu nesse caso? Ah, mas tem energia eólica, energia solar. Galera, tem, mas essas energias são inconstantes, você não consegue energia o tempo todo, o país não consegue depender disso para continuar funcionando. Então, o que acabou acontecendo? A grande maioria da energia da Europa vem agora do gás, porque o gás é uma energia constante, você tem usinas termoelétricas a gás, o gás, embora seja um combustível fóssil, ele também é um derivado de petróleo e coisa e tal, mas ele é muito menos poluente do que, por exemplo, o carvão e o próprio óleo, usinas termoelétricas a petróleo. E a grande questão só é, a Europa, na maior parte dela, não tem recursos de gás, só tem na Noruega, a Noruega tem grande quantidade de gás, mas a Noruega também está nessa onda de coisa verde, não quer extrair o gás, porque o gás faz mal para o meio ambiente, coisa e tal. Meu amigo, é o que eu estou falando, esse pessoal vai se ferrar economicamente, e pior, vai ferrar a gente também, a verdade é essa, mas vão se ferrar economicamente por conta dessa ideia de que, ah, não, temos que fazer energia verde, coisa e tal, por quê? Por que isso vai ferrar a gente mais do que eles mesmos? Porque eles são ricos, todo mundo tem dinheiro lá, para eles é muito fácil falar, não, aumenta o gás em 50%, que beleza, a gente paga, a gente tem dinheiro, o europeu é tudo rico, quem é que vai se fuder nessa? Nós, latinos, o pessoal da África, o pessoal do Sudeste Asiático, a gente vai se ferrar, a gente não tem grana para bancar esse sonho verde desse pessoal, e pronto. E pior, se isso fosse alguma coisa lógica, esse negócio de mudança climática, se realmente fizesse sentido, menos mal, porque você ainda poderia dizer que, não, legal, estamos fazendo alguma coisa para preservar o planeta, pôr uma acambada de lorota, que ninguém leva aquilo a sério, se você tem dúvida, ah, mas os cientistas falam, ah, mas tem um, o YouTube certamente já colocou aqui um bannerzinho de baixo, dizendo que mudanças climáticas, não sei o que lá, dá uma pesquisada a fundo, vai ver o que os cientistas de verdade falam, não a televisão, a televisão diz que os cientistas falam uma coisa, mas não é isso que eles falam, é igualzinho a mesma coisa que a Covid, o pessoal adora dizer que não, que os cientistas dizem que não sei o que lá, não, quando você está acreditando, você está acreditando na televisão, os cientistas dizem coisas diferentes, dependendo do cientista, para quem você pergunta, mas enfim, então, com essa história toda, a Europa ficou altamente dependente do gás da Rússia, e a Rússia agora, está com essa briga lá na Ucrânia, há uma ameaça de conflito militar, eu acho que não vai acontecer conflito em si, mas que tem aquela ameaça, tem aquele jogo, coisa e tal, então o que que fez? a Rússia fechou as portas, não quer vender o gás para o resto da Europa, e aí isso vai gerar certamente um aumento do preço do gás na Europa, o gás já está extremamente caro na Europa, vai ficar mais caro ainda, é problema para o europeu rico? não, não é problema para o europeu rico, porque o europeu rico tem dinheiro, vai ser problema para o europeu pobre, o europeu pobre, que tem alguns por lá, muito menos em pobreza do que aqui no Brasil, mas tem alguns por lá, então no final das contas, para esse pessoal vai ser um problema isso daí, né? Ah, e aqui olha só, o que eu falei no outro vídeo, eu falei realmente, a bolsa de São Paulo está caindo, o Micron, meu amigo, vamos combinar, só o mesmo pessoal muito pandemínio, aquele pessoal pandemínio mesmo, que está totalmente vidrado na doença, torcendo para a doença, coisa e tal, que está achando que o Micron vai ser alguma coisa, mas aqui, isso aqui tem um motivo realmente, o fato dessa briga da Rússia com a Europa, isso aqui pode dar problema, eu acho que não vai chegar a intervenção militar, como eu falei, hoje em dia o mundo é muito globalizado, você tem muito comércio, é ruim para todas as partes envolvidas, entrar em briga, o que vai acontecer ali, vai ser uma briga de sanções, um fazendo sanção do outro lado, coisa e tal, não, então não pode vender isso, não pode vender aquilo, não sei o que lá, não sei o que lá, e no final das contas, vão chegar em algum acordo, ou a coisa vai esfriar, vão chegar no meio termo, e a coisa parar, então é preocupante para o pessoal que está na Europa, você pode ter um aumento do gás exportado pela Rússia, eles diminuíram o volume exportado pelo gasoduto Yama Europe, em cerca de 90% no último final de semana, isso pode impactar realmente no preço do gás, é possível que eles estão fazendo isso justamente com uma pressão, por quê? Porque não liberam o gasoduto Nord Stream 2, ou seja, eles parando de fornecer pelos gasodutos mais antigos, vão deixar a Europa numa situação complicada, ou eles aprovam o Nord Stream 2, ou então, eles vão ficar sem gás, porque não vai ter gás pelos gasodutos antigos também, vamos ver como é que vai ficar, quem que vai ganhar essa queda de braço, mas como eu falei, eu acho pouco provável, isso sair do campo econômico, para o campo militar, acho que vai ficar no campo econômico, vai ter um monte de briga, vai ser ruim? Vai ser ruim, mas vai ficar no campo econômico, né? Felizmente, o comércio tem esse poder apaziguador, não é que as pessoas virem todas amigas umas das outras, não, não é isso, é que todo mundo passa a ter tanto a perder, se brigar fisicamente com um coleguinha, que é melhor você encarar a coisa de outro jeito, fazer rusga, xinga, xinga o outro, manda outra merda, é, aumenta o preço, isso, faz boicote, essas coisas todas, só não usa violência, violência é caro demais. Obrigado por sua audiência, se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal, para aumentar a relevância dele no YouTube, assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho, e pedir todas as notificações, para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site, pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.